O trânsito ficou um pouco congestionado, já é possível visualizar a viatura da Polícia Rodoviária Federal neste local. Nós estamos na BR-116, mais ou menos na altura do quilômetro 3, no bairro Aerolândia, aqui em Fortaleza. Infelizmente, um atropelamento fatal é o que a nossa equipe de reportagem veio registrar neste momento. Antes que a gente consiga ir até o outro lado da via, já que aqui existe uma grande dificuldade para que as pessoas consigam atravessar, a gente vai conversar agora com populares que conheciam, inclusive, a vítima. Um senhor que morava aqui nas proximidades, que acabou sendo vítima deste atropelamento fatal. Mas antes, eu gostaria de mostrar mais uma vez a distância em que ele acabou sendo atropelado da passarela para pedestres, que fica localizada exatamente aqui na BR-116. O senhor conhecia ele? Tem alguma identificação dele? Sim, ele é surdo, mudo, né? Ele morava aqui na outra rua, né? Só que há pouco tempo ele estava morando no Castelão, tá querendo? Tchau, meu amigo. Aí, todos os domingos ele estava aqui, né? Então, ele se arriscou, né? Além de ser surdo, mudo, ter essa deficiência, além de ter essa deficiência também, existe um problema que a passarela localizada, bem próximo ao local, já infelizmente, ele acabou sendo atropelado. Ela é bem utilizada. Agora, porém, no caso aqui, uma hora dessa, né? Agora, nós estamos sem proteção da lei, sou motorista profissional, toda hora que precisamos, meu irmão. Nós que resolvemos a situação. Agora sim, existe um porém, é chorado, né? Se você passar por baixo, você arrisca morrer atropelado e ser assaltado, né? Uma situação bastante trágica, várias pessoas que relataram que gostavam muito do senhor Valdir, nós não temos ainda a identificação completa dele, porque os agentes da Polícia Rodoviária Federal não podem mexer no corpo, apenas com a chegada dos peritos, não sabem ainda se ele está com algum documento de identificação, mas já alguns familiares estiveram presentes exatamente aqui neste local, eles não quiseram conversar, até por questões muito abaladas com a situação, e ainda confirmado realmente a informação por parte de vizinhos, de amigos e familiares, que ele seria morador aqui do bairro Aerolândia, morava aqui bem próximo e seria surdo e mudo. Ele possui essa deficiência, então, por conta disso, talvez pode ter atrapalhado, ele não chegou a ouvir, porque o relato também dito pelo próprio motorista, aos agentes da Polícia Rodoviária Federal, é que ele chegou a buzinar, mas por várias vezes, infelizmente a vida foi tirada, que infelizmente a vítima, por ter esse problema de audição, ele acabou não conseguindo realmente ouvir ou tentar até mesmo desviar do veículo.